Conhecer a experiência do Centro Espacial de Curru, na Guiana Francesa, e quem sabe implementar aqui no Brasil. Esse foi o objetivo da visita da comitiva brasileira ao país vizinho. Lá, o governo conseguiu mobilizar a comunidade, gerar emprego e ainda movimentar a economia. A porta pela qual a Europa se conecta com o espaço está localizada em meio à floresta amazônica na América do Sul. Daqui decolam foguetes com satélites de todas as nacionalidades. Esses equipamentos são fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o planeta e o clima. O Centro Espacial de Curru, localizado na Guiana Francesa, foi inaugurado em 1970 e hoje é líder mundial na área espacial. E nesta terça-feira, a base de lançamento recebeu a visita de uma comitiva formada por deputados, senadores e representantes do governo brasileiro. Eles vieram conhecer as atividades espaciais de Curru, que alavancam a economia não só desta cidade, mas de toda a Guiana Francesa. E representa 17% do produto interno bruto da região. O centro gera mais de 9 mil empregos, diretos e indiretos. A ideia, segundo o ministro Marcos Pontes, é comparar o modelo do Centro Europeu com o acordo feito entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Nos deu várias dicas importantes de como atuar na região e potencializar as possibilidades do Centro de Lançamento como um integrador de tecnologia, como uma geração de recursos para o programa espacial e para a comunidade. Em Curru, a comitiva brasileira participou de reuniões e conversas com especialistas. Além disso, eles visitaram as obras do Ariane 6, o novo foguete que promete aumentar a capacidade operacional do centro. Obrigado. 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 Obrigado.